Oi gente, estou aqui testando o áudio para ver, daqui a pouco o professor entra e eu quero ver se vocês estão me escutando direitinho aqui, tá bom? Então vamos lá, vocês estão me escutando? Hi, how are you? Estou vendo aqui se vocês estão me escutando, me falem por favor, good evening, boa noite, o pessoal está entrando, está me ouvindo, Valéria, Fabinho, estão conseguindo me ouvir, está tudo certo? Estou vendo aqui, daqui a pouco o professor entra e hoje a gente vai falar de um tema super pertinente, né gente? Daqui a pouco o professor já está aqui e eu só estou vendo aqui, eu estou num hotel hoje em Las Vegas, então eu estou num lugar, por isso que eu estou usando o fone, tá? Para o som ficar bem legal e hoje nós vamos falar sobre negócios e saúde física e emocional. O professor Wallace Lima, que está vindo para cá, para os Estados Unidos, é fazer eventos em Miami, dia 8 de setembro já, Orlando também, palestras, teremos palestras também, evento, né, do professor em Orlando no final de semana do dia 10, dia 11, dia 11, 12, 13, salvo engano de setembro, você de Orlando, você de Miami, aviso pessoal, teremos também eventos em Nova York, teremos eventos em Massachusetts, Boston, tá bom? E eventos também na California e Dallas, então hoje nós vamos entrevistá-lo e ele vai estar falando sobre negócios e saúde física e emocional, um tema super pertinente principalmente para as pessoas que eu acredito que vivem fora do Brasil, né? Tá travando, desculpa, eu não sei o que fazer, eu tô com o Wi-Fi ligado aqui, tudo certinho, Malta, tá tudo certinho aqui, ó, Laíse tá aqui também, Simone também, Sabinho, Cláudia, a minha tia Adele tá aqui também, Brum, aqui, Laísa, aqui tá ótimo, obrigada, viu, porque assim, eu tô com o Wi-Fi ligado, a gente tá, eu tô com o fone aqui, tô testando o áudio primeiro pra gente começar e dar tudo certo, tá? Então a gente vai falando aqui, se vocês quiserem ir perguntando alguma coisa pra mim enquanto isso, eu tô inteira à disposição antes do professor entrar pra gente começar a nossa live, tá? Aí eu vou pedir pra vocês poderem convidar os seus amigos também a participar e nessa setinha de baixo enviar um inbox, que daí fica melhor pras pessoas saberem, né, que a gente tá ao vivo, às vezes a pessoa não me segue, não segue o professor e tá precisando, tá passando por uma situação que ela precisa encontrar esse equilíbrio emocional na vida dele, na vida dela, Então a gente tá aqui inteira à disposição pra realmente servir as pessoas e se vocês tiverem dúvida, eu já gostaria que vocês fossem escrevendo aqui que eu vou anotando, ó, tô até com a minha caneta aqui pra ir perguntar pra ele depois. Vanessa também tá aqui, Vanessa Cisoprano tá aqui também, Cláudia tá aqui também, deixa eu falar um oi pra todo mundo aqui, Antônio Felipe, Laísa, se eu não falar o nome de alguém aqui, vocês me dão um oi aqui, o Raul Marcos Júnior tá aqui também com a gente, e daqui a pouquinho, ó, já tá no horário, aqui em Las Vegas são 5 horas da tarde agora, tá? Eu vou falar um oi pros americanos só pra eles entenderem aqui. Oi, meu amigo, como é você? Boa noite. Hoje é só uma live com um professor brasileiro, ele é um cara incrível, mas você precisa falar em português, desculpa sobre isso. E eu espero que vocês possam fazer algo em inglês muito, muito, muito tarde. E o Gabriel também entrou aqui, então já tá na hora, a gente tá esperando o professor, né? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse tema, negócios e saúde física e emocional, mandem a pergunta pra mim aqui, que eu vou ficar muito feliz de estar perguntando pro professor e ele também vai estar entrando, né, na live, podendo estar respondendo. Camila, maravilhosa, entrou aqui, minha grande amiga, que são, é, não esquece, San Diego, né, o Camila e eu aqui em San Diego, que eu vou visitá-la já, já. Estamos aqui, hoje eu estou em Las Vegas, tava fazendo um curso hoje com o Tony Robbins, final de semana todo, foi um curso super legal, o Business Master é o segundo que eu já trabalhei. Se você quer conhecer mais também o meu trabalho, entra aqui na timeline, vê, vai no website, veja também a parte do professor Wallace, que, aí o professor Wallace acabou de entrar, vou esperar ele fazer o convite aqui pra entrar na nossa live, pra gente começar esse nosso tema, tá bom? E quero convidar vocês todos a poder estar entrando no website pra ver e também nas páginas de Facebook e estar com a gente aqui. Peraí, deixa eu ver aqui, professor Wallace. Agora ele vai entrar, tá, pra gente poder começar a nossa live. E eles vão saber onde que ele tá também hoje, né, que eu também não sei. Vão esperar aqui, hein? Oi, Jordana! Entrou! Tudo bem, professor? Olá! Tudo bem, você? Boa noite! Bem, graças a Deus. Já tava aqui no aquecimento conversando com as pessoas. Ah, que bom! Todo mundo interessado nesse tema hoje nosso, negócios e saúde física emocional. Que tema, hein, professor? Pois é. Todos nós trabalhando, todos nós queremos ter saúde em todas as áreas, né? Acho que é um tema muito bom. Quero agradecer primeiramente a presença do senhor, que eu sei o quanto que o seu tempo é valioso. Muito obrigada, viu, pelo senhor estar fazendo essa live aqui com a gente hoje. Pra esclarecer, eu tava falando antes do senhor entrar, que o senhor vem pros Estados Unidos. O senhor tá chegando nos Estados Unidos agora em setembro, né? Isso. E eu só queria passar essa agenda do senhor antes da nossa live e depois da nossa live, porque muitas pessoas podem ficar curiosas e perguntar. Então é um jeito que as pessoas têm já de saber que o senhor está vindo pros Estados Unidos, né? Sim, sim. A partir de 10 de setembro até 22 de outubro, estaremos aí numa grande turnê por cinco estados americanos. É um imenso prazer estar encontrando aí a comunidade brasileira e pessoas também de outros países de língua portuguesa, como aconteceu na Europa esse primeiro semestre. Foi muito bacana e eu tô com expectativa muito grande. Com certeza será maravilhoso. Que ótimo, professor. Então, eu tava falando pra eles que o senhor começa em Miami já no dia 9 de setembro. Não, é 10. Dia 10, isso. Eu acho que é 10 de setembro. Terça-feira, né? Terça-feira. É na terça e quarta de manhã, né? Isso. O senhor vai pra Miami, depois Orlando, depois Nova York, depois Boston, Los Angeles e Dallas. É isso, a agenda do senhor? Só pras pessoas saberem, pra ficarem antenados, assim. Perfeito. É isso mesmo. É essa agenda aí. Perfeito. Então, vamos lá, professor. Eu queria hoje, né? Eu sei que as pessoas... O nosso tempo é bem precioso, assim. E as pessoas, elas foram me perguntando muito. Ontem, quando o senhor postou, eu postei também, sobre como que é isso, esse negócio. Esse negócio, saúde, física e emocional, o equilíbrio de vida. Ele tá diretamente ligado à personalidade de cada um, professor? Olha, bom, boa noite a todos aí que estão chegando, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É um prazer estar aqui mais uma vez com você, Jordana. Veja bem, cada ser humano é um ser único, não é? Então, assim, é muito importante as pessoas terem consciência disso. Todos nós vivemos experiências únicas. Não tem duas pessoas iguais, nem mesmo dois gêneros univitalinos, eles são iguais, né? E nós somos muito influenciados pelo ambiente, né? O ambiente, desde quando nós estamos no útero da nossa mãe, vai estar forjando a nossa personalidade, a forma como os nossos gêneros se expressam, né? Então, cada ser humano tá vivendo a sua experiência evolutiva, né? Então, assim, eu vejo sempre a vida como uma grande sala de aula, onde nós estamos tendo as experiências ideais, né? Apesar de nem sempre a gente compreender isso, nós estamos tendo as experiências ideais, nós nascemos na família perfeita, no lugar certo, no país certo, para a gente evoluir. Agora, esse processo de evolução é que, às vezes, dá trabalho, né? Porque ontem eu fiz uma live aqui, meio que de improviso, falando dessa questão da importância da gente aceitar a vida, tá? Ou seja, aceitar a vida como ela é. Isso não significa ser uma pessoa resignada, uma pessoa acomodada. Aceitar no sentido de dizer, ok, isso aconteceu comigo, o que é que eu preciso aprender com isso? Qual é o aprendizado, né? Tendo a consciência de que nós vivemos num universo que ele tá o tempo todo nos impulsionando para evoluir. Então, a primeira coisa é trazer essa perspectiva. Primeiro, não vale a pena se comparar com ninguém, não perder tempo se comparando. A comparação é inútil, porque não existem duas pessoas iguais. E cada um tá vivendo os seus desafios pessoais, né? Então, à medida que a gente aprende a conviver, o grande desafio humano é a gente conviver com essa diversidade, né? Com culturas diferentes, com religiões diferentes, com etnias diferentes, entendeu? Então, o universo é diverso. A floresta é diverso, tudo é muito diverso e tudo é muito abundante, né? Então, a grande questão é como a gente conviver com isso de maneira harmônica, né? Ou seja, buscando transformar aquilo que nos desafia, seja do ponto de vista físico, emocional, mental, espiritual, em oportunidades. Então, esse é o grande segredo, tá? É a gente ressignificar as experiências que nós temos, né? Então, esse é o grande desafio humano, porque a gente é criado muito numa cultura de vitimização, de reclamação. Então, a gente tá sempre olhando pro copo meio vazio, né? Então, como transformar essas circunstâncias e entender que a gente vive num ambiente onde as coisas estão entrelaçadas, né? E que todas as situações que nos apresentam, elas têm um pano de fundo, que é fazer com que a gente cresça e que a gente evolua. Que ótimo! Professor, falando da realidade de imigrante, né? De quem mora fora do Brasil. A gente sabe que é uma saudade muito grande, né? Só nos Estados Unidos somos um milhão e meio de brasileiros vivendo fora da nossa terra, né? Vivendo fora do nosso... É muita gente, né? Muita gente, né? E falando disso, a pessoa que vem pros Estados Unidos, ela pensa muito em times money, né? Muita cultura daqui. Tem como a gente se perder em quem a gente é por busca do dinheiro e por conta disso a gente não ter esse equilíbrio em negócio, não ter equilíbrio em saúde, não ter equilíbrio em relacionamento? E como a gente lidar com isso? É, isso tem muito a ver com a nossa cultura, né? Tem muito a ver com a nossa cultura de estar buscando, primeiramente, os aspectos materiais da vida e colocando em segundo plano os aspectos emocionais, mentais e espirituais, entendeu? Então, dentro dessa proposta que eu tô levando aí para os Estados Unidos, Jordano, eu vou exatamente inverter essa lógica. Eu vou trazer que, primeiro, a gente precisa se empoderar como ser humano, a gente precisa se autoconhecer, a gente precisa se autovalorizar, a gente precisa se amar, a gente precisa se cuidar melhor da gente, entendeu? E aí, esse autocuidado, esse autoconhecimento faz com que a gente comece a conviver com nós mesmos de maneira mais harmônica, tá? E aí, nós criamos condições internas mais favoráveis para a sonhada prosperidade financeira, entendeu? Então, o que acontece é que as pessoas estão invertendo o processo, né? Então, o que acontece com muitas pessoas que vão para outros países, elas estão colocando esse propósito primeiro na frente, né? Então, você vai encontrar, muitas vezes, essas são as pessoas com questões emocionais. Uma certa vez, eu encontrei, eu tava em Londres, né? Eu encontrei uma brasileira e ela me falava, assim, do estado que ela tava de depressão, né? E ela, no Brasil, vivia com depressão também, né? E ela achou que simplesmente mudar de país ia resolver as questões dela. Então, é muito importante a gente saber que os nossos desafios, pra onde a gente vai, a gente leva, entendeu? Então, assim... Faz a bagagem. Você carrega a bagagem, você carrega a mala pronta, né? Mala cheia, né? Então, as pessoas pensam que é só mudar de país, que é só mudar de estado, é só... Entendeu? Ou seja, você leva, você leva os desafios, você leva as crenças limitantes, leva os medos, né? Então, a grande questão é trazer essa consciência de que onde quer que nós estejamos, os medos, as crenças limitantes, elas vão. E o que é que acontece? Você, fora do seu país, você tem alguns desafios extras, né? Que é a cultura, que é a língua, que é exatamente a questão, muitas vezes, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma cultura, dependendo do estado, muito afetiva, às vezes, mais do que outros estados, o Nordeste não é uma cultura muito afetiva, as pessoas são muito afetivas, então as pessoas sofrem quando vão para um lugar que as pessoas não têm essa coisa do abraço. Tem uma aluna minha mesmo, na Alemanha, que ela falava, professor, eu sofro com essa coisa aqui, falta de abraço, falta de carinho, né? Do calor humano, né? As pessoas são mais frias, né? São mais frias porque são criadas dentro de um outro, né? E aí você vai na expectativa que as pessoas atendam às suas expectativas, não é assim. Então, assim, requer o morar fora de casa, requer uma preparação, requer essa coisa dessa busca interior para que você entenda que onde você vai viver vai ter os desafios que você, de repente, está precisando ter, né? Porque quando a gente acolhe os desafios, quando a gente acolhe a vida, nós olhamos por desafios com outra perspectiva, não como uma vítima, não como um coitado, não como uma pessoa que está onde a vida está contra ela, mas, assim, olhando da perspectiva do aprendizado que a vida nos oferece. Então, aceitar a vida, tomar a vida como ela é, é o primeiro passo, né? E aí buscar investigar, se auto-investigar, não só pessoalmente, mas a nível sistêmico, né? Porque nós fazemos parte de famílias, nós temos pai e mãe e a relação, normalmente, com os pais são as mais complexas e são as pessoas que a gente precisa, digamos assim, é como se a gente precisasse ter uma compreensão mais profunda da por que nós tivemos esses pais, né? Porque a mãe, a mãe, Jordana, eu estou aqui em São Paulo fazendo, concluindo as entrevistas do Constelar, que é o primeiro Congresso Internacional de Constelações Familiares. Então, eu estou convivendo com os maiores consteladores do mundo. E é muito claro, né? O que é exatamente o direto da fonte do Bert Helling, né? Entrevistei Sofia Helling, a esposa dele, por mais de duas horas. E ele diz assim, olha, a mãe está ligada ao sucesso na vida. O pai, o pai está ligado ao sucesso nos negócios. Então, essa questão de prosperidade financeira, a primeira coisa que eu diria para as pessoas é procura ajustar a relação com seus pais, procura honrar os seus pais, procura compreendê-los, procura tomar eles. O Bert Helling, ele diz, tomar os pais significa, tomar o pai é diferente de aceitar os pais. Aceitar, às vezes, é uma posição que, não, eu aceito, eu aceito. Às vezes, você se coloca até numa posição de superioridade. Mas aceitar os pais é aceitar do jeitinho que eles são, sem querer mudá-los. porque eu já quis mudar meus pais. Eu sei que a maioria das pessoas queria ter um pai diferente. Depois foi que caiu a ficha, mas esses pais aí foram os pais que eu mereci ter mesmo. Eu não estou aqui para mudar os pais. Nós não estamos aqui para mudar os nossos pais. Nós estamos aqui para melhorar o aprendizado que tivemos e honrá-los, entendeu? Como eles são, porque eles são daquele jeito mesmo. Nós nascemos dentro desse contexto, entendeu? Então, a primeira coisa que eu diria também para as pessoas que estão em busca de sucesso e prosperidade, dentro da visão sistêmica do Bert Helling, é resolve as questões com os pais. Faz uma constelação familiar. Por isso que eu recomendo às pessoas que acompanhem o constelar, porque vão ter dicas incríveis de relacionamentos. Eu fiz uma entrevista agora sobre essa questão de herança. Enfim, problema de saúde, suicídio, carências, tudo isso tem obesidade, tem a ver diretamente com a relação com a mãe, principalmente, entendeu? Carências, então se a gente tem uma carência em relação com a mãe, então você vai arrumar alguma forma de estar comendo, 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 e aí as pessoas, por isso que fazem regime e voltam e voltam, porque ela não resolve as questões afetivas. E esse emocional, professor, ele... tem pessoas pedindo livros aqui, depois eu vou pedir para o senhor passar algumas relações de livros, mas esse emocional, esse perdão, esse aceitar, ele pode ser... ele tem que ser feito em pessoa, ou muitos casos os pais já faleceram e a pessoa ainda está com uma vida toda desequilibrada, emocionalmente e física, que entra no nosso tema. Como que é esse processo? Eu sei que o senhor atende também pessoas de outro país, como que a gente pode... A pessoa às vezes está passando por um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio físico, igual você falou, às vezes passando por um alcoolismo, algo de drogas, ou até obesidade, ou situações físicas, como... Qual que é o primeiro... o primeiro passo que essa pessoa tem que dar? Olha, a questão do pai ou a mãe estar vivo ou morto, isso não faz diferença. Você pode fazer um trabalho sistêmico, uma constelação familiar, a gente se comunica, porque energeticamente as pessoas não morrem, tem uma lei física da conservação da energia, você não destrói a energia, a energia muda de forma. Então, quando nós morremos, nós estamos em uma outra dimensão energética, entendeu? Então, essa conexão existe. Então, a pessoa pode entrar num processo de reconciliação, de perdão, de compaixão, de apreciação, no sentido de procurar ver o de bom que os pais fizeram. E mesmo quando as pessoas nem mesmo chegaram a conhecer os seus pais, é possível fazer isso, entendeu? Porque simplesmente aquelas pessoas que nos deram a vida do ponto de vista sistêmico, elas têm um papel fundamental, e só o fato de nos terem dado a vida já é algo extremamente significativo. O que vem depois é bônus, como eles costumam dizer. Então, essa compreensão, ela destrava muitas coisas. Essa reconciliação com os pais, seria o primeiro passo que eu diria, eu sei que às vezes as pessoas saem de casa, têm dificuldade na relação com os pais, eu tive dificuldade, e eu acho que isso é uma coisa muito comum em todas as pessoas. A questão é como a gente transformar tudo isso em aprendizado, entendeu? E como que se começa isso? E como que se começa esse processo, professor? Tem que procurar um especialista igual o senhor, tem que ir para uma constelação, como que dá o primeiro passo para sair dessa inércia que a pessoa está? Olha, Jordana, as pessoas que estão nos Estados Unidos e tiveram a oportunidade de irem no coaching quântico, eu dou um roteiro prático de convivência nos relacionamentos com os pais, dentro da questão dos negócios, entendeu? Lá em Portugal mesmo, teve uma menina que fez o coaching quântico, ela reconciliou-se com os pais no final de semana que estava fazendo o coaching. Ela tinha lá um problema sério, filha única com a mãe, e aí ela teve um insight em cima do que eu estava trazendo de convidar os pais para jantar, no sábado à noite, o curso é sexta, sábado e domingo, então no sábado à noite ela convidou os pais para jantar, e ela falou o que ela nunca tinha dito para os pais, ela estava se distanciando cada vez mais a relação com a mãe dela era infernal, ela não aguentava nem atender mais o telefone da mãe dela, e ela fez uma estratégia que na psicologia positiva é uma das estratégias do sábio, que é você usar, é você inovar, fazer algo que você nunca fez, entendeu? Então ela fez algo que ela nunca tinha feito com os pais, ela disse coisas que ela nunca tinha dito, e ali ela pôde aceitar a mãe dela como ela era, quando chegou no outro dia a mãe dela ligou para ela, como sempre ligou e ela atendeu de uma forma diferente, ela antes atendia a mãe sempre irritada, chateada, porque a mãe ficava lá cobrando dela, ou seja, a mãe dela era aquele jeito mesmo, e ela queria que a mãe dela fosse outra, então isso a gente faz esse roteiro, eu costumo também aconselhar as pessoas a buscarem esses acompanhamentos sistêmicos, nos Estados Unidos em cada cidade que eu vou passar eu vou fazer no máximo cinco atendimentos, se as pessoas tiverem, que têm interesse fazer um atendimento presencial comigo, eu vou poder dar essa orientação, eu tenho feito nos países que eu tenho passado, não mais que as cinco pessoas, porque eu já tenho uma demanda muito grande, seria apenas para trazer aquelas pessoas que estão com alguma urgência, as pessoas podem reservar esses atendimentos antecipadamente, no entanto o conhecimento que eu vou levar ele possibilita a pessoa se compreender como ela funciona, porque a grande questão é que as pessoas não entendem como elas funcionam, como elas operam, elas não se autoconhecem, é isso? Elas não se autoconhecem, exatamente, então elas se sabotam, elas não entendem que muitas vezes estão jogando o jogo contra elas, elas estão ali agindo de uma forma que é exatamente o oposto que elas deveriam estar fazendo, entende? Que muitas vezes isso pode vir como falta de perdão, querendo se fazer de vítima, querendo colocar sempre a culpa no outro, é mais ou menos isso. Isso, isso, exatamente, a falta de perdão e a vitimização é muito comum na nossa cultura, então você está sempre olhando para fora, os problemas existem na sua vida, não tem nada a ver com você, é devido aos seus pais, é devido ao governo, tem gente que está reclamando até de Deus, então assim, você tem sempre alguma coisa para a pessoa reclamar, para justificar e ela não assume a autoresposta, ela não se vê envolvida nos processos, então é o que eu vou mostrar exatamente o que eu mostro no Code Quant, que é como as pessoas estão envolvidas e o que elas estão vivendo é exatamente o que elas merecem viver, não porque ser algo punitivo, mas é algo que elas estão criando aquilo porque a alma dela precisa evoluir e elas estão dentro de contextos evolutivos que elas precisam compreender os contextos para sair deles. Professora, eu estou vendo aqui que tem muita gente falando da depressão, como sair da depressão e o nosso assunto hoje aqui é negócios e saúde física e emocional. O senhor me falou uma coisa na última live que muitas pessoas me perguntaram, ficou assim, um tema muito grande que o senhor não toma remédios há 30 anos já e isso para mim foi isso, se eu não estiver enganada, que o senhor conseguiu não tomar remédio ou ter essa estabilidade emocional já e física há um tempo e isso faz parte desse equilíbrio de vida, certo? Com certeza, Jordana, eu tenho mais de 30 anos que eu não tomo medicamentos químicos e tenho em torno de 5 anos que eu não tenho plano de saúde que eu chamo mais de plano de doença, né? Então, eu transformei o meu estilo de vida no meu plano de saúde, tá? Então, isso é uma das coisas também que eu ensino no coaching quântico. Então, assim, isso é uma mudança de programação. Então, eu fui dependente de medicamentos químicos durante mais de 20 anos da minha vida, né? E aí, o que aconteceu? Eu nunca melhorei de nada, eu estava sempre cada vez mais doente e eu tinha dificuldade de lidar com as minhas emoções e eu era uma pessoa extremamente ansiosa, tinha uma ansiedade crônica, uma mente muito acelerada, entendeu? E aí, também tinha meus desafios familiares com os meus pais, né? Enfim, tem um contexto que eu depois entendi que era o contexto perfeito que eu tive para evoluir. Enquanto eu me coloquei como vítima, culpando os meus pais, culpando o mundo, culpando, sei lá, qualquer coisa, achando que o mundo estava errado e eu era que estava certo, entendeu? Então, as coisas não andavam na minha vida, né? E eu estava sempre nesse processo, né? Um problema atrás do outro. Então, quando começou a cair a ficha, eu também comecei a encontrar perspectivas de curas naturais como a homeopatia, né? E aí, eu fui, mergulhei fundo nessa busca pelo autoconhecimento e aí fui unir conhecimentos espirituais a conhecimentos científicos, né? Então, eu sou estudioso de várias tradições espirituais do Oriente e do Ocidente. Eu já estudei o cristianismo, o budismo, o zen-budismo, o xamanismo, o taoísmo, o hinduísmo, já estive na Índia duas vezes, convivi com grandes cientistas, Tenho nove livros publicados, né? Então, assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de aprender coisas novas, né? Porque eu percebi que eu tinha, ou seja, eu tinha uma angústia existencial muito grande, né? E que isso exigia que eu me autoconhecesse, né? Só que eu percebi que, na verdade, todas essas pessoas trazem essa angústia, né? Ou seja, o sofrimento dentro da perspectiva humana, da forma como a gente vive, é inerente ao ser humano, né? Ou seja, nós criamos estratégias para sofrer. Então, eu percebi que eu fui educado, nossa cultura, nos leva a se comportar de forma a sermos infelizes e a sermos doentes, e a sermos doentes. Então, quando eu comecei a ter clareza disso e perceber como a minha mente funcionava, como o meu corpo operava, entender como eu poderia trazer minha mente para regiões onde eu poderia estar mais presente e olhar para os meus próprios pensamentos, então, comecei a virar a chave. Foi por isso que eu sempre digo que a meditação para mim é uma das técnicas mais extraordinárias, faz parte do coaching quanto nós temos várias práticas de meditação, meditações guiadas que eu mesmo criei, focadas, sem meditação para depressão, tem meditação voltada para ansiedade, tem meditação para curar essas dores, essas dores da alma, entendeu? Para manifestar Saudade tem cura, professor? Desculpa, só eu abri um parênteses que as pessoas falam muito saudade, saudade e depressão tem cura. Tudo tem cura, contanto que você não procure fora de você, não tem cura nas farmácias, entendeu, Jordana? Não tem cura nos medicamentos químicos, né? Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, as pessoas estão atrás de uma pílula milagrosa, essa pílula não existe, tá? O que eu costumo dizer para as pessoas é a pílula milagrosa é você, ou seja, nós é que somos a pílula, ou seja, quando nós buscamos esse envolvimento no intuito da autoinvestigação, por isso que eu digo sempre às pessoas, olha, seja um cientista de você mesma, entendeu? Porque o que eu quero dizer com isso, olha, o maior laboratório vivo é o nosso corpo, somos nós mesmos, entendeu? Então se a gente tira todos os dias, acorda com essa, dentro dessa perspectiva de autoconhecer-se, colocar também alguns rituais, por exemplo, hoje está sendo estudada em Harvard, o que é chamado a ciência da gratidão, agradecer mais, entendeu? Agradecer mais, porque o corpo muda quando a gente agradece, né? Nós podemos simplesmente sair de um estado de estresse, né? que é um estado onde você fica como se estivesse numa situação de você, onde você precisa lutar, onde você precisa fugir, onde você precisa se esconder. Então quando a gente começa a agradecer, né? A vida, ou seja, até os próprios desafios, porque é fácil agradecer as coisas que dão certo, entendeu? E aí, agora a gente, quando nós começamos a entrar num estado de gratidão também, pelo que não dá certo, aí começa a funcionar diferente, entendeu? Porque o cérebro, o cérebro Jordano, ele não sabe se você está vivendo uma realidade ou se você está imaginando a realidade. Quando eu me coloco num estado de gratidão, normalmente nós agradecemos aquilo que já aconteceu. Uma coisa boa que nos acontece, a gente agradece, mas agradecer aquilo que não aconteceu ainda é uma estratégia, onde você imagina que aquilo já aconteceu. Então essa estratégia você começa a utilizar de maneira consciente, só que isso você requer estratégias mentais que tragam seu cérebro para uma zona de mais tranquilidade, que é exatamente a meditação ou a oração consciente possibilita. Então quando você entra nesse estado de gratidão consciente, é como se você estivesse simulando para o seu cérebro ao que já aconteceu. E ele vai começar a programar aquela situação. Quer dizer, aquele cenário futuro, ele começa a desenhar ali no presente como se aquilo de fato tivesse acontecido. Entendeu? E aí onde entra esse processo da saudade, onde entra esse processo... Claro que a depressão é uma doença, digamos assim, muito imobilizante, imobilizante, mas é uma doença que está nos convidando a ir mais além. Então o estado depressivo é um estado, digamos assim, que está nos colocando numa situação de poucos recursos, de poucos recursos, e está nos convidando para mergulhar dentro da gente, se conectar aos sentimentos, às emoções, e olhar para as feridas com coragem. Então é aí onde entra também profissionais de saúde que podem, de repente, ajudar as pessoas a olhar para as causas, porque o que está acontecendo com as pessoas que estão com depressão é que elas simplesmente tomam remédio, e a depressão não tem como você curar com remédio químico. Você tem que olhar para aquela dor, você tem que olhar para aquele desafio, você tem que tirar um aprendizado daquilo ali. Então esse é o grande desafio dessas doenças que eu chamo de doenças da alma, como a depressão e a ansiedade elas têm. Elas estão convidando, elas estão nos empurrando para um aprendizado gigantesco. Que incrível isso, viu, professor? Obrigada. Eu acho que tem muita gente aqui que está precisando ouvir isso, entender, estão perguntando dos livros também, estão perguntando da parte de tomar suplementos, é importante, a gente vai falar desse aspecto, porque eu quero perguntar para o senhor uma coisa também que eu encontro muito aqui, eu vou falar muito da realidade dos Estados Unidos e a gente aqui fora do Brasil, até porque é o tema pertinente que o senhor está vindo para cá, então é uma comunidade igual eu falei, é um milhão e meio de pessoas que vivem aqui muitas vezes sem a família, enfrentando, às vezes vem para uma vida nova, mas acabam caindo em depressão e um monte de situações, né? Então, eu vou pedir até para as pessoas poderem compartilhar essa live, clicar aqui na flechinha e mandar para os seus amigos, às vezes muita gente não pode estar assistindo agora, mas fica 24 horas, nós vamos salvar essa live também. E uma coisa que eu queria ver com o senhor, professora, é que muitas vezes a pessoa que vai para fora do Brasil, ele acaba que ele tinha um trabalho, uma vida estável no Brasil e quer mudar de vida. Só que ele acaba se sujeitando a fazer vários trabalhos que ele nunca fez, passar por situações que ele nunca fez. O desequilíbrio emocional está ligado também a pessoa não encontrar a missão de vida dela no mundo? Olha, eu costumo dizer para as pessoas que o melhor antidepressivo do planeta chama-se propósito de vida, missão de vida, entendeu? Então, eu venho estudando, Jordana, as chamadas zonas azuis. São várias zonas no mundo, inclusive tem uma aí que eu estou querendo conhecer na Califórnia, não sei se vai dar tempo dessa vez eu ir, que é uma cidade que tem aí na Califórnia, onde as pessoas em uma quantidade significativa vivem mais de 100 anos, então tem vários lugares no mundo onde as pessoas são centenárias, mas elas não vivem 100 anos tomando remédio, ali naquele sofrimento, elas vivem 100 anos bem, felizes, bem nutridas, sem... Essa é a diferença, entendeu? Porque não é só viver mais, é viver mais e com qualidade, entendeu? Então, essa é a questão principal, que é importante as pessoas entenderem essa busca, ou seja, o propósito é exatamente... O que acontece? Nós não... O ser humano é grandioso, nós nascemos com a tecnologia muito avançada e nós não estamos aqui apenas para sobreviver, entendeu? Ou seja, nessa lógica de viver como um animal, ou seja, você acorda e enche a barriga e aquilo ali é suficiente, né? Então, nós queremos mais do que isso. Nós fazemos parte também e o ser humano ele tem a capacidade de influenciar o meio que ele vive. Ele se influencia, ele se auto influencia, ele se transforma e à medida que ele se transforma ele influencia quem está ao redor dele e ele é capaz de influenciar o mundo inteiro, o universo inteiro, porque nós somos vibração do ponto de vista quântico, nós somos seres que estamos em vibração. Nossa vibração tem a ver com o que a gente chama de estado de ser, que é a forma predominante como a gente pensa, como a gente sente, como a gente lida com as nossas emoções. Então, essa conexão com aquilo que nos alegra, ou seja, fazer aquilo que nos alegra, fazer aquilo que nos realiza, fazer aquilo que faz os nossos olhos brilharem, isso faz uma diferença muito grande. Então, o que está acontecendo é que as pessoas muitas vezes estão vivendo o povo de dizer e isso é muito pouco. Então, isso também é um dos fatores de depressão, de tristeza, até mesmo de suicídio. A gente tem hoje, a cada 40 segundos, tem uma pessoa se suicidando no mundo. É um dado alarmante. Você tem o suicídio como sendo a segunda taxa no Brasil de 15 a 29 anos. Então, a pessoa que se suicida, ela perdeu, ela perdeu o elo, o significado, o nível, o sofrimento está tão grande, é tão brutal, que a vida perdeu o sentido, entendeu? Por isso que o significado, o propósito é uma das coincidências dessas pessoas que vivem nessas zonas azuis, é o senso de comunidade, é o senso de cooperação, o senso de cooperação. Então, também o que eu vejo muitas vezes as pessoas que moram fora, muitas vezes elas, em vez de cooperar, elas estão competindo entre si. Então, trazer esse senso de cooperação cria elos, elos afetivos fortes, porque nós somos seres afetivos. O ser humano, você chega no lugar, por isso que o brasileiro sofre muito, porque tem essa coisa do afeto muito forte aqui no Brasil, alguns estados mais do que o outro, entendeu? Então, buscar criar laços fortes é uma chave nesse processo. Aí vem a alimentação, vem a movimentação, que é a atividade física, ou seja, vem o cuidado consigo, vem essa capacidade da gente estar se reinventando também, ou seja, de tirar o aprendizado das coisas. Então, isso faz parte dessas pessoas que vivem nessas zonas azuis e há o otimismo. uma pesquisa feita com mais de 4 mil pessoas aí na universidade dos Estados Unidos, eu esqueci o nome agora, na universidade, eles chegaram à conclusão que as pessoas otimistas vivem em média 11 anos mais, 11 anos mais, 11 anos mais. Aí, às vezes, as pessoas me dizem, mas Wallace, como é que, nessa crise toda, como é que a gente vai ser otimista? Eu digo, olha, é o seguinte, veja bem, quando você está no pessimismo, você normalmente está no estado de estresse, de reclamação, de queixa. Esse estado fragiliza seu sistema imune, ele fragiliza seu sistema endócrino, ele fragiliza seu sistema nervoso, ou seja, ele não te ajuda a sair da crise, ele não é um estado favorável. Então, por que é que você vai continuar a ficar assim? Ou seja, por que não, nesse momento, pensar em soluções ao invés de ficar focando no problema? É que o problema deixou de existir, mas agora você vai dizer, sim, já que o problema existe, o que é que eu devo fazer? O que é que eu posso fazer de melhor para isso? Entendeu? Então, isso muda o contexto. Isso é uma mudança de contexto interno. Foca química corporal, tá? E você tende a atrair, porque nós somos eletromagneticamente, nós somos ímãs, nós emanamos um campo que extrapola o nosso próprio corpo físico, entendeu? Então, nós temos a tendência a atrair o que o Jung chamava de sincronicidades, que são coincidências significativas. Nós começamos a atrair situações que são como se fossem pistas, fossem pistas que vão nos orientando no sentido de buscar solução. Eu costumo dizer que a palavra crise, se você tiver, se você tirar o S da palavra crise, se transforma na palavra crie, de criatividade. Entendeu? Então, a palavra crise, o momento de crise são momentos muito favoráveis para a gente exercitar a criatividade. Não estou lhe ouvindo, Jordana. Agora não estou lhe ouvindo. Você me ouve? De repente, não estou te ouvindo mais. Aconteceu aquela mesma coisa da outra vez. Não estou lhe ouvindo. Obrigado, Oliveira. Não te ouço. Não te ouço. Acho que ela não está. Vocês estão me ouvindo, gente? Digam aí, por favor. Eu não estou... É, Jordana está sem som, né? Não estou... Você está sem som, Jordana. Aconteceu aquele mesmo problema que deu na outra live, né? As pessoas não estão te ouvindo. Ela está falando, mas a gente... Vocês estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo, mas não estão ouvindo a Jordana. Então, bom, eu vou continuar falando aqui para... Assim, Não é, Laís? Ok. Então, o que acontece, né? Essa live de hoje, nós estamos aqui exatamente numa pré-programação para a turnê quântica lá nos Estados Unidos, né? No dia 10, eu estou chegando em Miami. No final de semana seguinte, eu estarei em Orlando com coaching quântico, né? E depois, estarei indo para Nova York, Boston, Los Angeles e finalizarei em Dallas. Vamos ver se Jordana aparece. Não sei o que foi que aconteceu com... Não sei o que foi que aconteceu com... É, você está sem... Veja o seu... Veja o seu fone de ouvido. O fone, a conexão. Sem som, É. Laís está colocando aí... Voltando. Voltando. Voltando, galera. Estou aqui. Vamos lá. Oi, 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 oi. A gente encerrou aquela, o professor Olho está aqui já. Esperar ele mandar o convite. É, não foi muito... Tinha bastante... Sei estar aqui. Pronto. Aí, voltamos. Voltamos. Aconteceu alguma coisa aqui, professor. Eu não estava conseguindo te ouvir e as pessoas estavam conseguindo me ouvir. Me perdoa. É, foi algum probleminha técnico. É. Professor, mas a gente... Voltando ao que a gente estava falando sobre a... Sim. A parte da missão de vida, né? As pessoas estavam escrevendo aqui que a live está ótima, que está sensacional, porque o senhor é incrível e eu te agradeço muito pelo... Eu aprendo demais com o senhor cada dia a mais. Eu só te agradeço porque tem várias pessoas aqui de Miami entrando já, a Carmen, o pessoal que eu estava lá com eles falando do senhor. Estou muito feliz. E, professor, fala uma coisa para mim em relação a esse contexto da realidade, da missão de vida com o equilíbrio nos negócios e na saúde. Muitas vezes eu vejo que a pessoa, ou ela está focada muito no trabalho e esquece da saúde, esquece dos relacionamentos. Daí está focada muito na família, esquece do trabalho e a pessoa, ela nunca consegue estar naquele equilíbrio, né, professor? E parece que toda vez que fala que tem que ter um equilíbrio, a pessoa coloca uma energia, fala que está cansada e é cansativo, é um processo cansativo a gente ter uma vida, uma vida próspera, a gente ter uma vida que a gente possa ganhar bem, possa ter abundância, prosperidade, mas também na família, nos relacionamentos, também com o pai, com a mãe, com a esposa, com o esposo, ou solteiro, do jeito que a pessoa quiser viver, mas tem como ela ter essa vida abundância, ganhando bem, com prosperidade, com saúde, tendo uma vida incrível. Existe isso, professor? Existe, existe. Esse é o desafio, esse é o desafio humano, né, Jordana? E outra, né, também, o que é que acontece? Os próprios desafios, eles nos empurram para um crescimento humano, né? Então, eu, por exemplo, quando me vejo há 30 anos atrás, e eu me vejo hoje, eu sou uma pessoa completamente diferente, né? É muito importante, também, perceber que os nossos pais, eles não eram, ele não é o mesmo pai para todos os filhos, ou seja, o ser humano, ele está mudando, entendeu? Então, às vezes, tem filhos que reclamam do pai, aí o outro, não, mas meu pai, para mim, ele tem visão indiferente dos pais, entendeu? Então, é muito importante a gente perceber que nós somos seres que estamos em processo de mudança, de transformação, ou seja, nós estamos o tempo todo se transformando, né? E os desafios que nós estamos tendo, eu fico imaginando que se eu não tivesse passado por os desafios que eu passei, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então, eu posso ter uma visão dos desafios olhando para isso como uma coisa de abundância, porque foi esses desafios que me colocaram numa situação, numa perspectiva de olhar para mim com o outro ângulo, entendeu? Então, nós precisamos ressignificar as coisas, né? Porque se a gente não tem, não perde essa clareza de olhar para os desafios também como algo que nos leva a uma condição de abundância, né? Porque a gente é empurrado para evoluir, nós somos empurrados para crescer, entendeu? Nós somos empurrados para nos transformar, a nos curar, entendeu? Então, assim, a vida está nos encurralando de um jeito ou de outro. No entanto, isso vem, é como se fosse um comando interno nosso, é como se a nossa alma, na sua sabedoria mais profunda, ela está criando energeticamente as condições para que os desafios se manifestem. Então, nessa perspectiva, mesmo quando as coisas não dão certo, elas estão dando certo. Elas estão dando certo porque elas estão nos convidando para a evolução. agora a grande questão está nessa questão do significado, né? Porque se eu me coloco como vítima, né? E aí eu, aqui nesse congresso que eu estou organizando, né? Eu fiquei surpreso porque o Bert Hellinger, a Sofia Hellinger, eles dizem, nós não constelamos vítimas, né? Não constelamos vítimas, porque a vítima, ela está sempre arrumando uma desculpa. Você arruma uma solução, ela arruma um outro problema, entendeu? É, arruma um outro problema. Teve uma pessoa lá em Lisboa que disse, mas Wallace, isso não é injusto? A pessoa está precisando disso? Não, não é injusto não. Porque às vezes a pessoa está precisando que o cinto aperte um pouco mais. Ela está precisando de uma dor maior para acordar, entendeu? E às vezes até a negação de um terapeuta que diz, olha, eu não sinto muito, mas eu não posso lhe ajudar porque você não está disponível para ajuda, você está querendo viver como vítima, entendeu? Então, você precisa sofrer um pouco mais para sair desse padrão, né? Ou seja, faz parte da vida, né? Então, essa compreensão, Jordana, ela nos coloca em movimento, né? Elas nos colocam em movimento no sentido de não aceitar esse estado de vítima, não aceitar esse estado de coitado, de coitada, entender? dizer, não, isso que está acontecendo para mim é a melhor coisa do mundo, mesmo que isso tenha sido uma coisa que não deu certo, porque aquilo que não dá certo na nossa vida, ela nos impulsiona para que a gente evalua, né? Ou seja, a vida está nos colocando. A pessoa tem a docilidade para ver que aquilo pode ser um ensinamento para ela, né? Um ensinamento, sempre é, sempre é, né? Sempre é, é exatamente isso. É aí onde a gente adquire musculatura. uma pessoa que é aquela pessoa que sempre teve tudo que sempre quis dos pais, que nunca teve problema, é uma pessoa fraca, é uma pessoa que, é uma pessoa que não vai conseguir ir aí para os Estados Unidos e conseguir ganhar a vida e se lançar no mundo e passar por desafios. Não vai, porque ela simplesmente não tem força, entendeu? Então, o que eu percebo é que a gente precisa, os desafios, eles nos dão força. Claro que nós precisamos ter, desenvolver essa capacidade de resiliência e nós precisamos também, a vida também, à medida que ela nos dá desafio, ela também nos dá amparos. É importante a gente perceber os amparos que nós recebemos, às vezes a gente não percebe, mas a gente está sendo amparado de alguma forma, às vezes é uma pessoa desconhecida, às vezes é um amigo, às vezes é um relacionamento que a gente tem, né? Que nos traz aprendizados, entendeu? Então, a grande questão é sair desse software, esse software da infelicidade, né? Porque essas pesquisas feitas em Harvard mostram que o sabotador mais poderoso que nós temos dentro de nós é o crítico. E o crítico é esse olhar crítico para o mundo, é o olhar da negatividade, é o olhar do copo meio vazio, entendeu? E aí, o que acontece? Quando nós estamos nesse estado, Jordana, é como se nós estivéssemos ativando dentro de nós a nossa pior versão, né? Infelizmente, isso acontece muito, né? Porque a gente não tem educação voltada para lidar com as nossas emoções, a gente não tem uma educação para lidar, por exemplo, né? Eu venho com esse conhecimento que eu venho aprofundando cada vez mais das constelações familiares, dessa orientação, do cuidado que os pais devem ter com os filhos, não envolver os filhos nos seus problemas, ou seja, problema de paz, não pode, filho não resolve o problema dos pais, entendeu? Então, ter essa compreensão sistêmica e também compreender que nós fazemos parte de um sistema maior, né? E que nós estamos aqui para ajudar na cura desse sistema. Então, todo ser humano, a gente não vem aqui de férias, né? Nós estamos a serviço de algo. Então, assim, se colocar a serviço de um bem maior, tem a ver com o propósito, entendeu? Exato. Tem a ver com o propósito, ou seja, é aquela coisa de dizer, eu estou aqui para me melhorar como ser humano e à medida que eu me melhoro como ser humano, eu contribuo para o mundo melhor, entende? Então, isso nos dá um senso de propósito, ou seja, estar se envolvendo com algo que é maior do que a gente. E até eu vou ajudar a responder aqui uma pergunta que tem, como adquirir essa força para eu ter tido tudo? Olha, eu tive tudo na minha vida, eu não posso reclamar de nada, até em excesso de amor, ou de cuidado, e eu era muito mimada, e eu vim para os Estados Unidos para me encontrar como pessoa. Professor, eu vou dar só um testemunho pequenininho aqui, mas foi só no momento que eu me abri para o novo, que eu me abri de saber que eu não era o centro das atenções, eu me abri para saber que eu era responsável pela minha vida, não eram os meus pais que me deram tudo, ou porque eles... Não era... Foi porque a minha vida... Eu comecei a encontrar o meu propósito de vida, que eu... Daí eu não... Eu deixei de ser advogada no Brasil, né? Eu tinha OB, era pianista, mas para encontrar a minha verdadeira vocação nos Estados Unidos, não foi fácil, e eu falo assim, que eu paguei para sofrer, mas foi necessário pelo processo de vida que eu tenho hoje, que eu tenho certeza que eu encontrei a minha missão de vida, a minha vocação, e é também uma evolução diária, né, professor? Isso, a gente está se aprimorando, está se melhorando como ser humano internamente, para daí poder passar isso para as pessoas, né? É todo dia, é todo dia. Não tem um prazo de validade, assim, né, porque às vezes a gente diz, não, eu vou fazer tudo certinho hoje que aí eu posso passar um mês sem fazer. Não, não tem. Igual dieta. É, como dieta. Eu vou meditar hoje, agora eu vou passar um mês sem meditar. Você tem que ir todo dia, você tem que acordar, é como se todo dia fosse um renaicimento. Então, a vida nos convida a estar a serviço sempre, né? A grande questão é como a gente internamente, né, é um processo de auto-educação emocional. Por isso que o trabalho que eu faço no coaching quântico é exatamente o propósito do trabalho, é dizer, olha, é como você pode mudar o hábito de ser quem você é. Às vezes, isso é inspirado no trabalho do doutor Joe Dispenza, um neurocientista que eu acompanho, né? E as pessoas dizem, mas, olha, mudar o hábito de quem eu sou, eu digo, não, mudar o hábito de quem você é naquilo que não interessa mais pra você. Você tá 100% feliz em todas as áreas da sua vida? Não, se você estiver 100% feliz em todas as áreas da sua vida, você não precisa mudar nada. Agora, se a saúde não tá boa, se os relacionamentos não funcionam, se os negócios não vão bem, então significa que você tá precisando mudar alguns hábitos, porque os nossos resultados estão associados aos hábitos que nós temos, entendeu? Muitos deles são hábitos recorrentes e que são subconscientes, são programas, são softwares, né? Professor, e aqui também entra nesse sentido. A partir do momento que a gente começa a ter mais voz, a saber quem é a gente, e a gente começa a incomodar um pouquinho quem tá do lado de fora, né? Como a gente pode ter uma vida e ser feliz independente se a gente tá agradando ou não as pessoas que estão à nossa volta? Isso é equilíbrio também? É, eu tô vendo aqui uma pergunta da menina aqui, eu não sei quem é, Brasil, Miami, ela tá dizendo, mas o mais difícil é ser positiva, cercado de tanta gente negativa e vitimista, cansativa. Exato. Olha, é o seguinte, nós não podemos... Carmen, beijo. É a Carmen? É a Carmen. Querida, veja bem, se a gente estiver dependendo das pessoas à nossa volta para sermos otimistas, né? Entusiasmadas, isso não vai funcionar. O nosso entusiasmo é um jogo que acontece dentro da gente, entendeu? Agora, é importante também, né? A gente perceber que esse trabalho interior, ele vai nos colocar diante de novas possibilidades. Agora, a gente precisa ter essa coragem. Isso requer uma certa coragem. Inclusive, na escala de Hawkins, que é um psiquiatra americano que mediu as frequências dos sentimentos, a coragem é a frequência de 200 hertz. É exatamente a transição onde a gente sai do estado da força, onde a gente tá na resistência, fazendo tudo com muito sacrifício, para o estado do poder. A transição da força para o poder é a coragem. Então, a gente precisa ter essa coragem e, às vezes, Jordão, nós temos que ter a coragem de ficar sozinhos, entendeu? Ou seja, de não ficar dependendo de estar cercado de pessoas negativas, entendeu? De estar em ambientes que não faz a gente crescer, entendeu? Porque as pessoas, às vezes, elas querem estar ali numa coisa que faz elas ficarem doentes. A gente não, nós não somos obrigados a viver assim, entendeu? Então, a gente precisa se qualificar também. Agora, nós precisamos criar mecanismos também de autoproteção. Isso é uma coisa que eu ensino no Coach Quântico, né? A gente vai trabalhar mecanismos de autoproteção e mecanismos em que a gente esteja treinando cotidianamente a levar a nossa vibração, entendeu? Porque se a gente se a gente está no campo da resistência, ou seja, negando as coisas, nós indiretamente, nós estamos, digamos assim, criando as condições para aquilo que a gente não gosta se manifeste na nossa vida. Então, a primeira coisa é ter essa clareza, entendeu? Ou seja, se você entra na frequência da resistência, da negação, de querer mudar os outros, então a primeira coisa que eu diria, não perca tempo querendo mudar as pessoas, porque as pessoas não mudam porque a gente quer. Isso não funciona, isso não dá certo. As pessoas mudam quando uma chavezinha dentro delas gira, entendeu? Assim, o que nós podemos é ser um exemplo daquilo que nós achamos que é o melhor para nós, mas às vezes as pessoas estão em níveis de percepção diferentes, estão vivendo desafios diferentes na vida dela, entendeu? Então, o que acontece é que a gente sofre querendo que o outro siga o nosso caminho e não é assim, não é assim, porque cada ser humano está vivendo a experiência que merece viver, entendeu? E aí é onde vem essa questão da resiliência, da paciência, que não é fácil, isso é um exercício diário, né? E aí, a melhor atitude que nós temos é o autocuidado, ou seja, é a gente criar mecanismo de autodefesa para que a gente não fique refém do mundo exterior, porque se você quiser que o mundo interior se adapte a você, você vai quebrar a cara, porque o mundo exterior não vai, as pessoas não estão no mundo para nos agradar, elas estão para viver a sua vida, entendeu? Então nós precisamos ter essa força e à medida que a gente foca a nossa energia naquilo que nós queremos, nós passamos a vibrar naquilo que nós queremos, nós vamos começar a atrair as pessoas que estão nessa sintonia. Quanto mais a gente está no campo da queixa, da reclamação, da vitimização e querendo que as pessoas mudem, a gente tende a atrair exatamente aquelas pessoas que muitas vezes pisam nos nossos calos, nos nossos cotovelos, enfim, ou seja, que nos desafiam, que são as pessoas que estão nos dando a oportunidade de evoluir. Seria mais ou menos aquilo, professor, seja a energia que você quer atrair para a sua vida, é isso? É, exatamente. O Gandhi tinha uma frase assim similar, seja a experiência que você quer ver no mundo, então é a coisa da... E aí quando a gente traz isso para o... quando a gente traz isso para o mundo dos negócios, quando a gente traz isso para a relação familiar, entendeu? Porque às vezes os pais estão ensinando uma coisa para os filhos que não fazem, ou seja, eles dizem não faça isso, mas eles fazem. Aí você tem um empresário que diz para os seus funcionários olha, não faça isso, mas ele faz, entendeu? Então o que acontece? Nós precisamos desenvolver uma auto-coerência, nós precisamos ter um alinhamento entre o que a gente está falando e as nossas ações, entendeu? Então hoje reconhece-se que a melhor forma de liderar e de educar é através do exemplo, porque aí eu fico dizendo um monte de coisa para você, mas eu não faço, ou seja, a minha vida é completamente contraditória, entendeu? Então esse é o ponto-chave. E naturalmente que todas as experiências que nós estamos vivendo são pontos de aprendizado, porque não significa que nós somos seres perfeitos, nós somos seres que erramos, como seres humanos nós erramos, a grande questão é você está aprendendo e está evoluindo quando você erra, porque se você não está aprendendo e evoluindo quando você erra, significa que você está sendo convidado a repetir aqueles problemas e a vida vai te empurrar lá, trazendo problemas em escalas cada vez maiores, entendeu? Então a grande questão, a grande diferença que faz não é que as pessoas, não é que nós seremos perfeitos, ninguém é perfeito, isso não existe. É como lidar com os nossos erros, com os nossos fracassos, com as nossas limitações e nós melhorarmos nisso, ou seja, entramos num processo evolutivo sempre, eu sei, e conviver com a diferença, ou seja, conviver com o diferente de nós é o maior desafio e é a maior arte também. Professor, então esses eventos que vão ter nos Estados Unidos, quem que pode participar? Vamos lá. Olha, Jordana, esses eventos nos Estados Unidos, eles são especialmente para pessoas que estão em busca de si mesmas e pessoas que estão em busca de prosperar. Quando eu falo prosperar, a palavra prosperar quer dizer, é sinônimo de evoluir, de ser uma pessoa feliz. E ser feliz não significa que a pessoa vai passar 24 horas sorrindo sem problema, não, não existe isso. Significa ser uma pessoa proativa e protagonista diante dos desafios, aprender a transformar desafios em oportunidades, entendeu? Ou seja, buscar entender que o maior legado que nós podemos deixar é a nossa capacidade de se autoconhecer, ou seja, de ter humildade também, porque nós estamos aprendendo todos os dias. Não tem essa coisa de eu já sei tudo. Não, a gente não sabe quase nada. A gente todo dia vê a velocidade com que a informação está hoje, a gente vê que todo dia tem coisas novas para a gente aprender, entendeu? De nós usarmos os nossos melhores recursos, de entender como o nosso corpo funciona. Eu vou trazer os conhecimentos da neurociência, da epigenética, da física moderna, da psiconeuroimunologia, da psicologia positiva, do que há mais avançado hoje em termos de ciência. Meu trabalho é todo embasado cientificamente, é muito importante que as pessoas saibam disso. Eu vou trazer vários experimentos científicos feitos em grandes universidades da Europa e dos Estados Unidos para que as pessoas possam se sentir confiantes de ter uma melhor relação consigo. Porque a primeira coisa que as pessoas que nós vamos trabalhar no coaching quântico é a capacidade da gente mudar nós mesmos. Como, digamos assim, a mola propulsora para mudar o mundo. Quer um mundo melhor? Então, invista em você. Você se cuide mais, se ame mais, se goste mais, entendeu? Então, nós vamos trabalhar isso aí e vamos também ensinar as pessoas como acessar os estados mentais mais favoráveis para que isso aconteça. Porque no estado de estresse não dá, não dá para as pessoas quererem manifestar isso no estresse. A Flávia Machado está perguntando aqui onde e quando... Eu escrevi acima, eu já escrevi acima aqui que setembro é Miami, Orlando, Nova York e Boston. Manda uma mensagem inbox para a gente, Flávia, ou para mim ou para o professor, nós vamos passar para você as informações tanto das palestras quanto dos cursos que vão ser de final de semana. Em Orlando vai ter curso final de semana, Nova York vai ter curso final de semana, Boston vai ter curso final de semana, em outubro, Los Angeles e também Dallas, tá bom? E vão ter também palestras para vocês poderem convidar às vezes aquelas pessoas que não conhecem o trabalho do professor ainda para quem sabe, tenho certeza que vão querer fazer o curso aí. Isso, isso, exatamente. Nós vamos ter algumas palestras, exatamente, eu costumo fazer essas palestras antes do curso de coach porque tem pessoas que querem saber o que é melhor. Então as pessoas vão poder interagir comigo, vão poder tirar suas dúvidas e aquelas que quiserem dar um mergulho dentro de si mesmo, no Brasil eu tenho uma agenda, Flávia, para novembro em Porto Alegre, tá? Por enquanto só em Porto Alegre, eu estou com muitos pedidos mas minha agenda está muito cheia esse ano. O homem não para, gente. Por enquanto Porto Alegre, vou ver se abro mais uma cidade, hoje estavam me pedindo isso, mas eu não sei se vai ser possível, mas com certeza em Porto Alegre em novembro no segundo semestre. Então a ideia é exatamente a gente estar proporcionando às pessoas conhecimentos teóricos e práticos porque o curso é muito prático também tem muitas vivências, tem muitas vivências práticas com o intuito das pessoas saírem com ferramentas. Então se você é um médico ou uma médica, se você é um terapeuta, se você é um coach, se você é um engenheiro, um advogado, se você é um músico, um artista, então esse curso é para qualquer pessoa. Laís, depois coloca o período em Porto Alegre para a Lourdes que ela está perguntando aí. é para qualquer pessoa que está em busca de ser uma pessoa melhor, de ter mais saúde, de se libertar de medicamentos, eu vou ensinar o que é que eu faço para não depender de medicamentos, entendeu? Então eu vou dar orientações nesse sentido. Então assim, e essa busca por si mesmo, nós estamos aqui sobretudo para nos conhecermos, ou seja, para nos superarmos, e superarmos os nossos inimigos internos. Então isso é um desafio de quem mora no exterior, porque as pessoas muitas vezes vão para o exterior, mas elas carregam os inimigos internos, os sabotadores. E aí a grande questão é a gente entender que o jogo da vida passa por esse autoconhecimento, esse aperfeiçoamento, e isso é todo dia. Não tem como tirar férias da vida. Olha, eu estou muito feliz que a minha mãe está assistindo essa live, a Dona Alice, que eu amo muito de paixão, minha tia também que me ajudou a me criar junto com a minha mãe, e também muita gente de Boston aqui, Cláudia Gilbert está aqui também, o pessoal de Los Angeles está aqui também que eu estou vendo, Nova York, então eu quero agradecer muito, e também falar que a gente vai fazer essa live até o professor chegar aqui uma vez por semana, né professor? É, perfeito. Curte também a página do professor, vocês que não curtiram ainda, o Instagram dele, mandem mensagens inbox se você tiver vontade de fazer uma das palestras ou um dos eventos do professor aqui nos Estados Unidos, que olha, os Estados Unidos vão ser totalmente diferentes depois da vinda do professor Wallace para cá, eu quero agradecer vocês. É, esse é o propósito, se eu dar um alô aqui para o Rodrigo, que é do Chile, o Rodrigo está querendo muito também que eu faça uma turnê lá pelos países da América Latina, Rodrigo, depois a gente conversa, a gente já começou uma conversa sobre isso, teve gente aí que teve na minha palestra também que eu fiz agora lá em Mato Grosso do Sul na empresa Eldorado, eu estou dando uma consultoria para uma grande empresa e estou muito feliz que eles estão, os resultados deles estão cada vez melhores, a empresa mais, mais competitiva do mundo, Jordano, eles estão batendo o recorde. e eles criaram o projeto e depois que eu tive e dei uma consultoria para 100 líderes da empresa, eles criaram o projeto Intenção, como criar a sua própria realidade, então foi muito legal isso, foi muito feliz e eles estão querendo bater um novo recorde mundial. Professor, eu vou pedir para o senhor fazer suas considerações finais agora, a gente teve uma hora de live aqui muito produtiva, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que participaram dessa live, o pessoal de Miami já falando que é o senhor lá, eles vão estar aí, gente, e as pessoas dos outros estados, muito obrigada e suas considerações finais, por favor. Deixa eu só dar um recado aqui para o pessoal de Fortaleza, que eu acabei de fechar uma parceria com uma coach que veio de Fortaleza fazer o curso em Recife, então Fortaleza e Salvador no próximo ano nós vamos estar por lá, já encontramos um deputado, o deputado veio com sua esposa de Salvador, e aí ele foi eleito inclusive usando os princípios da física quântica e aí ele veio e ficou muito encantado e quer levar também o coach quântico para Salvador. Salvador em Fortaleza no próximo ano vai estar na agenda. Então, gente, Terezinha ainda não está no roteiro, mas quem sabe a gente chegue lá também. Mas, gente, então é sempre uma alegria compartilhar esses conhecimentos, como o Jordana falou, uma vez por semana a gente vai estar se encontrando aqui e o objetivo desse trabalho é levar empoderamento, é que vocês se reconheçam como pessoas extraordinárias. Isso é uma coisa que não é fácil porque a gente foi criado numa cultura de vitimização, de pensar pequeno, de estar olhando para o que não dá certo, entendeu? Então, o que eu posso dizer para vocês é que tudo isso faz parte de programações, são softwares e nós podemos nos reprogramar. da mesma forma que muitas vezes nós nos reprogramamos, nos programamos para sermos infelizes e doentes, que é muito comum hoje em dia, a gente também pode nos programar para sermos felizes e saudáveis. E lembrando que felicidade não é vivendo 24 horas rindo e tudo dá certo na vida ou não. A vida é feita de desafios, se não tiver desafio não tem graça, entendeu? Ou seja, a gente encarar o desafio dentro de uma nova perspectiva. Então, se você está aí nos Estados Unidos nessas cidades que a Jordana falou, Miami, Orlando, Nova York, Boston, Los Angeles e Dallas, será um imenso prazer encontrar você e contribuir com a sua jornada como a gente tem feito no primeiro semestre de vermelho em cinco países nos Estados Unidos na Europa e vai ser uma alegria muito grande estar compartilhando esses conhecimentos com vocês aí na América. Tá bom? Então, um grande abraço e nos vemos na próxima semana. Muita gratidão, professor, Deus abençoe. Beijo, Jordana, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.